Essa é a letra mais difícil do mundo Fazendo o barabere Assim, ó Barabarabara Berê, berê, berê Barabarabara Berê, berê, berê Barabarabara Berê, berê, berê Pela lei de Serrari Fazendo o barabere Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim, ó Barabarabara Barabarabara Só pra vocês, vai Barabarabara Barabarabara E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabarabara Barabarabara Berê, 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 berê Barabarabara Berê, 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 berê Barabarabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari Fazendo o barabere Uhul! Assim, ó Barabarabara Peré, 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 para, bará, bará Peré, 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 peré Era o ex-sperrado, fazendo para, peré